Agora um look assim pra você, minha amiga, se apaixonar. Essa calça maravilhosa, é uma calça, gente, que ela tem abertura lateral pra parecer a bota, o calçado, né? Especialmente a bota agora no inverno. Olha que lindo que ficou esse look, assim, eu tô apaixonada. Já coloquei aqui um óculos lá na Anibia Acessórios, que é essa bolsa perfeita, né? Porque é um acessório que faz o look. E, gente, olha que calça mais maravilhosa, é uma calça pantalona perfeita. E, assim, eu tô apaixonada. Eu coloquei embaixo como sugestão esse cropped lindo no tecido canelado. Lindo, lindo, lindo. E esse colete que tá, assim, um show à parte, gente. Olha que colete mais maravilhoso. Ele é todo nesse tecido perfeito, sabe? Assim, bem quentinho. Eu tô com ele, eu tô me sentindo bem aquecida. Ele é um colete maravilhoso, assim, que compõe seu look aí pra ficar mais estiloso, né? Achei esse look super estiloso. Lindo, lindo, lindo. O que vocês acharam? Eu tô, assim, apaixonada.